Música 60 empresas, 48 estandes, praça de alimentação e área de brinquedo para as crianças que movimentaram nos 3 dias de evento um público estimado em 6 mil pessoas e aproximadamente 1 milhão de reais negociados na terceira feira de negócios de Rio Novo do Sul. Muitas empresas mostraram seus produtos também na passarela da moda. Música Este é o balanço feito pelo organizador do evento. É muito bom para o comércio, a gente conseguiu fomentar o comércio de uma maneira em geral, antes com os arrumadores, as materiais de construções que venderam muita coisa e também durante com quase 60 expositores aqui na feira e depois também a gente consegue muita coisa, fomentar muito o comércio local. Uma vitrine onde a gente pode mostrar o nosso produto que é diferenciado. Rio Novo tem muita coisa boa que ainda está escondida, aparecendo nessas feiras, né? Essa é a terceira. Então, na quarta a gente terá muito mais ainda a oferecer. A feira de negócios serviu de vitrine para Rio Novo do Sul e visitantes conhecerem as riquezas locais. Entre maravilhas que enfeitam e enchem os olhos tamanha beleza, tem também as delícias que dão água na boca. A feira recebeu em seu espaço no ginásio de esportes representantes de vários segmentos do comércio local. Está muito bom o movimento, já vendemos bastante, isso aqui é uma reposição de ontem, entendeu? Já temos pedidos e encomendas para amanhã, então essa aqui é uma forma de divulgação do nosso produto, né? De venda também. De venda também. De lucro. De lucro também, graças a Deus. Rio Novo segue em festa, comemorando 126 anos de emancipação política, com programação que começa na quinta e vai até sábado, com a chegada do Papai Noel, desfile escolar e shows musicais. Mais informações no Portal Dia a Dia.